Aqui no Face, mas eu queria ter uma música ali, uma filmagem pra mostrar Porque é a pessoa que não sabe o que fez, daí Você é um pouco cruzeteira Olha ele, né? Quando você vier me falar a verdade, aí você me fala o que ele fez Salve família da Uesinha, deseando mais um vídeo pra vocês no meu canal Já digo logo, se você não é inscrito, se inscreve Vai nesse bolinho de baixo aí, se inscreve muito, deixe seu like Comenta quais conteúdos que eu quero que eu gravo pra vocês O vídeo de hoje vai ser o seguinte Como vocês sabem, a gente tá passando aqui uns dias na casa da Lua e da Gabi Viemos gravar o podcast delas, quase não sai E vamos ficar aqui uns dias, né? Enquanto estiver aqui, vai ter conteúdo sim pra vocês Porque amanhã é uma máquina de conteúdo E é o seguinte, peraí Vou até falar baixo É o seguinte Larissa trollou primeiro Mas vocês sabem que eu sou a rainha das trollagens, né? Ela quer dar uma de Ah, vou me vingar da trollagem que Raissa fez Eu vou fazer uma trollagem com todo mundo agora Na próxima vez eu vou me juntar com a Gabi Porque Larissa e Lua se juntaram e trollou Na próxima vez eu vou me juntar com a Gabi E vou trollar elas também Só que hoje eu vou trollar todo mundo Porque meus vídeos é assim Eu começo trollando todo mundo Todo mundo daqui Então se vocês querem ver esse vídeo, gente Já vai deixando o like Aí não esquece de deixar o like E ativar as notificações Ativar o sininho Se inscrever no canal Que vai ter muito, muito mais conteúdo Nesses dias que eu estiver aqui Eu vou fazer vídeo todo dia pra vocês O vídeo de hoje vai ser o seguinte Meu fã clube Por você Raissa Mandou assim Fala que lá em São Paulo Você e a Gabi ficaram quando a Lua não estava A Lua e a Gabi estão no quarto E a Larissa tá no banheiro Tá usando o banheiro Vai ser o seguinte Eu vou chamar elas pra ficar aqui assistindo Eu vou falar pra gente assistir junto todo mundo E no meio do filme eu vou falar Velho, não tô aguentando mais Vamos falar, velho Vamos falar Ô Lua Não leve a mão não Nem Lara, entendeu? Mas Eu e a Gabi ficamos, velho Ficamos Pode falar, Gabi Fale aí a verdade Entendeu? Pode falar, velho Vai ser assim, gente Vou falar que eu fiquei com a Gabi lá em São Paulo Entendeu? E a Lua vai ficar Não sei como ela vai reagir Porque ela é mais tranquila Mas acho que ela fica muito brava, entendeu? Com muita raiva, não sei Mas vamos ver o que vai rolar Já vai deixando o like Se inscrever no canal Vou deixar a câmera posicionada E vem com a mãezinha Vem com a mãezinha Meta mais de 100k nesse vídeo Traga um mastrológico com ela, viu? Dois mil anos depois Eu tô mandando coração Eu tô mandando coração Eu tô mandando coração Tá Vem com a mãezinha Vem com a mãezinha Vem com a mãezinha Quando eu sou mandando coração Continua Vem com a mãezinha Vem com a mãezinha Vem com a mãezinha Com o que está indo pular? Vem com a mãezinha e habláblá blá 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 blú e aí Se a mulher não enxergou, ela não fez também. Então, você não tem que olhar o modelo? Não, você tem que ficar feita. Mô, acredita que essa minha caiu, velho. Essa aqui caiu. Eu não botei, não. Você é modelo, mole? Eu juro, não mordei não, mô. Eu não mordei não, eu juro. Juro por tudo. Jura? Eu juro. Não, quando eu mordei. Mas eu mordei, não. Eu não mordei, não. Tá tão certinha, tá vendo? Quando eu morde fica assim. Mas você pode ter mordido e ela ficou fraca e você vai ter quebrou. Não mordei. Porque você tem uma ideia. Olha, você tem uma ideia nessa unha. Tem uma ideia nessa unha. Mas eu não mordei. Olha lá. Eu vou morder, aí você caiu. Carol, vamos chamar ela pra assistir filme com nós? Vamos gravar, meu. Vou chamar ela pra assistir. Tá na Disney. Vamos gravar. Vamos ver se a gente tem que gravar aquele aí e tirar a linha. Tá ligado? Vamos. Ô, pra eles transar aí. Tem visita aqui, ô. Vai, bota a roupa aí. Ele não caiu no espalho, mas foi mordom. Foi ele que matou. Ô, o Roberto foi a gente conversando. Vamos assistir um filme aqui, pô. Ela vai gravar aí, pô. Aí, você vai passar pra lá? Opa. Vou ensinar você a ser paulista agora. Pode falar, parceira? Possível. Agora eu vou ensinar a tua, você não vai ficar. Mas não vai ficar do meu lado, né? Não, não. Parece que você não tá aprendendo. Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Se ela é hoje, você não virou o Nordeste aqui, né? Fih, eu sou... Sou eu, pai. Sou eu. Agora você chama. E gravar? Bora gravar. Tem vídeo de tirar aliança e tal também. Você vai gravar no seu, né? Se grava. Pô, agora a Gabi já gravou, né? Eu tenho que falar outra ideia de mim pra gravar. Todo mundo tomou banho, menos eu. Eu também. Você não tomou banho, não? Eu também. Você tomou banho da mãe dela. Eu escuto... Mãe, ontem? Hoje a gente foi na casa da tua mãe. Acho que tu não trouxe isso, mas ela tomou banho da mãe dela. Não, eu tô falando depois da academia. Ah, depois da academia eu tomou banho. Tu tomou banho? Tu tomou banho? Tu tomou banho? Tu tomou banho? Eu tomou banho, ela tomou banho. Eu também. Tu tomou banho. Tem por que, mãe? Você também tomou banho? Ah, sei que tu tivesse tomado de outros banhos. Vocês assistem muito Netflix aqui? Então, menos. Me tirando. Esse filme que tava aqui já era bom. Pera, pera, pera. Pera, pera. Depois eu assisto. Não, depois eu assisto. Tá bom. Vou ver. Você reprovou de novo? É tudo. Vamos fazer assim. Tipo, a gente assiste. Mas, pelo menos, depois começa a gravar, né? Não, velho? Hoje vai até gravar logo. Aquele jogo. Pegar a linha, só tomar. Mas eu vou pegar logo. Pera aí. Pega a foto ali, por favor. Que? A copa? A copa. Caralho, não acredito não. Não, não acredito não. 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 Só os da Gabiãs mais piores que a gente. Ué, vai aprender que tu chegou. Ela já ficou mal. Não, eu não concordo. Foi, mas é sério. Foi. Normal. Que dia que vai fazer lasanha? Vamos fazer lasanha? Amanhã, vamos. Amanhã tem o que para não fazer? Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Amanhã de noite. Amanhã. Ai, que fofo isso. É. O que ele é? Já puxo um vídeo para o canal. Pela Spitz. Já puxo um passo. Sério? Cadê uma foto? Acho que minha prima tem um negócio da Thaísa? Eu acho que tem. É um pequen menino. Bem pelo lugar. É. Ou pelo assim, né? Ah, não. Não, não. Porque ele não cresce. O que é esse? Ah, como? Minha prima tem um texto. É. É engraçado. Sacado. Não é nome dele? Ah, ele já vai votar. Mas já... Não é seu? É tipo... Vai ser. Achei que já era seu. Não. Com o nome dele? Eu sei. Você tem que fazer um cercadinho para ele. Alguma coisa assim. Não. Eu vou fazer um cercadinho. Vou botar aqui. É ali onde a gente dorme. Ali. Ali. Essa é a expulsão do lugar daqui. Ele vai ter que ir para ali. Ali mesmo. A gente vai ter que ir para aqui. A gente... Porque ele vai ficar no nosso lugar, viu? E aí? Vamos para São Paulo quando? Vamos para São Paulo. Acho que em julho. Júlia? A intenção era ser junho. Mas acho que é mais que sair de julho. A gente vai até lá. A gente vai até lá. Se quiser ficar no nosso apoio, irmão. Seja a hora. Até as minhas quatro. Eu pensei que você ia estar bem adiante. Não. Não. A intenção é ficar... Aqui. No Nordeste, tá ligado? Passar a festa junina, né? Resolver os B.O. dela e a gente voltar, entendeu? E aí eu vou começar a falar de show. Meu Deus. Aí vocês vão falar. Tu vai falar de show? Ela vai. Vai ser DJ aí. Primeiro eu tenho que praticar. Ela fala de show nos boletos. Mas tu não conseguiu? Eu fiz o curso, tá ligado? Eu terminei o curso. Era só para aplicar agora. Eu peguei o diploma. O diploma. O diploma. O diploma. Pô. Ela nem meia zoada. Em algumas partes. Então, aí eu peguei o diploma. E viajei. Porque eu tinha brigado com ela. E ela tinha bloqueado no Whatsapp. No Instagram. Ela falou, mano. Essa amiga vai desbloquear ela agora. Eu comprei uma passagem de viajei. Aí eu tenho que treinar. Entendeu? Aí eu tenho um parceiro meu. Que já toca show. Entendeu? O comprou? Foi o... Não. Ganhei. Tu ganhou? Ela não comprou nada não. Não. Por partes. Né? Por partes. Né? Mas praticamente. É. Aí. Chega lá. Eu vou para a semana treinando. Mano. Você acredita que elas brigaram para dar o equipamento? Porque assim. Foi determinado grupo que se reuniu. Para fazer a vaquinha. Comprar o material dela. Né? O do DJ. Que é carinho. E chegou uma seguidora do nada. E falou. Vou mandar. E mandou. Já para ela equipamentar. As outras ficaram tudo com rabo. Porque fizeram a vaquinha. Foi nada. E ela falou. Gente. Tem problema não. Viver esse dinheiro da vaquinha. Que vocês juntaram. Vai ser um presente do mesmo jeito. Ou vocês ficam com esse dinheiro aí. Com outra coisa. É. Acho que cara com dinheiro. Acho que comprou alguma coisa. Acho que chegou alguma coisa lá no apartamento. Mas eu não sei. Porque eu viajei. Tem um monte de coisa lá. Antes eu não coloquei. Antes eu não ganhava assim. Né? Porque tem pouco. Porque eu sempre peço. Lembra quando você tava com o celular quebrado. Aí você falava que o celular tava quebrado. Mas ninguém se manifestou. Não foi. Foi. Aí depois que eu dei o celular também. A vida toda. Acho que vocês sempre ligaram. Não foi? Por causa da bichinha. Isso daí. Sem futuro. Sem alguém. Sem família. Meio que São Paulo. Drogada. Agora bicha tá rolando a São Paulo viu. Rodar aqui. Rodar a São Paulo. Tem. A moça. Também. Também. É. Acho que eu vou pagar as coisas. Eu não entendi. Não. Entendi. De puta mas entende. Eu não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Mas a gente tá rolando. O que vai te fazer é o filho né? Vai ser o seu. Eu tenho que ver. Qual vai ser o meu. Vai ser a gente pôr pra você. E depois você pôr pra gente né. Não é? É. É da aliança. Mas é porque ela já fez com vocês. É. Aí eu queria outro tema. Tipo se for pra fazer tirando aliança. Eu acho que melhor fazer o dela no teu. É. Perguntando pra gente. Aí você quer um título assim. Mais ou menos né? Não vou te fazer uma brincadeira. Eu tô fazendo tag então. Algum outra aí. Vou pensar. Tem várias tags que eu olho. Eu acho que é um boiado pra mim. Ou não? Eu pergunto pra ela que nunca fez. Eu nunca? Ah nunca fiz. Não? Nunca não. Mas é. Eu não preciso rapar. Tu rapa o braço. Desse lado sim. Com as tatuagens. Agora brincar tipo de eu nunca. Não tem a ver. Aqui. Tipo se fosse pra conversar. Você perguntaria o que? Aparece mais pô. Tá. Pra você entender. Mais ou menos eu quero pra você entender. Tá. A raiz fez tudo. É a pessoa muito louca. Não. Pode perguntar. É. Mas tem que ser pra duas? Não. Assim. Não vai. Eu nunca falo com você. Eu nunca fiz. Tipo. Trisal. Lucas. Não. Vai. Você não. Eu nunca vi uma namorada de uma amiga minha quando viajei pra São Paulo. Eu nunca fiquei com a amiga minha quando viajei pra São Paulo. Eu nunca fiquei com a amiga minha quando viajei pra São Paulo. Fica. É a amiga minha? Eu nunca fiquei com a amiga sua. Amiga sua. Fica. 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 Amiga minha quando foi pra São Paulo. Você é burra ou animal? Ela não foi pra São Paulo. Você nunca foi? Fica. 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 eu já eu já com quem? e você? e você? manda pra São Paulo se você não foi pra São Paulo quando estava comigo eu nunca e você? eu nunca caralho eu nunca eu nunca eu nunca eu nunca tá gravando eu falei deixa ele lá por que você tá me olhando assim? era bom falar era bom falar o que? tu não tem outra amiga tua? mas essa troca de olhar aí foi ela que falou pra mim você olhou pra ela? você viu? se você olhou pra ela solte o meu cabelo ai vem cá sai porque tu não falou logo tá maluca isso você já fez alguma coisa assim? já mas eu e ela juntas e foi de um consentimento das duas por isso que eu não tô entendendo que legal mãe que você não fala tão maluca? por que tu tá com um sorriso na cara? por que tu tá com um sorriso na cara? por que não tem? não sei não tá trollando né? tá trollando não tem isso lembra quando ela foi pro Lula pra São Paulo? que livro? tá boludo depois disso que trollagem? o que? eu não tô mentindo eu tava aquele assessor do meu e esse daí que tava gravando a gente tava sem Larissa só que Larissa desceu pra comprar aquele negócio o Larissa você tá vendo? você tá vendo? com니jo você tá comenda você tá comenda comlly paren't de contar merda que só que tô do que? comные tem que falar mesmo tá comenda ela não é eu tô rindo eu tô rindo porque você atrapa ensa que é ningen te nostro eu dou você tá comendo você tá comendo porque você ficou com study Ela disse que não era amiga, né? O que? Ela não mora! Ela não mora! Você tava louca? A gente já tava nova Ela tá em viagem, eu não sei não Ela tá tendo essas coisas Vocês são casadas aqui? Ela ficou naquela pátria A trolladeira Não, tá trollando, não é possível não Não quer falar, vai, é verdade Ela vai ficar aquele besta aí Você já falou que não era Ela é só uma louca Pelo menos ela teve nada E disse, tô de que? Ela é de pau Ela é de pau Com a minha amiga Você tava comigo Você tava comigo A professora, você já sabe também Mas é porque eu não vou ficar na casa da menina Eu vou ficar mentindo essas coisas não O mês todo do meu lado, você falar pra mim É suave, eu acho que tem que falar Ficou esse tempo todo Fala pra verdade Ela não tá brigando com você não Ou papo, 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 papo É a verdade, minha dor Eu não aprendi de qualquer coisa Isso não aconteceu E o que ela tá aí? O que ela tá aí? O que ela tá aí? Eu tô dizendo provas, né? Que tava aquele gordinho lá E ingressou lá e você desceu Sim, não tava que tava Aí ela ficou pintada É a verdade prova que você não tá lembrando Eu vou repetir sua memória Ela tá ligando Ela tá ligando Tu vai me levar a sério? Eu tô ligando Eu tô ligando A Rina, oi Eu tô falando sério, ela tá rindo Tu não tava lá noido Tu não tava lá noido Eu tava Quando a gente gravou aquele vídeo Que todo mundo gravou na sala Que aí você desceu Você ficou com ela naquele vídeo Naquele quarto Mas só um beijinho só que ela mandou Se fosse pra ela te falar alguma coisa de verdade Quantas vezes eu tinha que colocar Eu achei ela pra falar sério Ela falou que era assim Aí você beijou ela no vídeo Não naquele vídeo, depois Que depois? Não tem que ir pra gravar o vídeo Não tem que ir pra gravar o vídeo A gente vai gravar aquele vídeo da trollagem da cama A gente vai da chama Pra casa da gente A gente tava junto, mano Qual é a primeira vez? Isso não aconteceu Se é trollagem, trollagem Não tem como falar Ficou aí Eu não sei Eu não sei Fala aí a verdade Que verdade Que verdade Eu tô pegando olhos Ficando cura Abaixa o tom Abaixa o tom Eu não tô acreditando não Não tô tentando engolir Olha no meu olho Você ficou comigo Fiquei 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 é impossível eu saber se não fosse que eu não tenho agora eu não ia saber eu acho que ela tá zoando velho tá zoando nada assim falando merda por que eu não tô me falando velho olha a batalha 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 é uma batalha louca que não fez mas eu queria ter uma música ali uma filmagem pra mostrar porque a pessoa não foi cruzeteira quando você vinha me falar a verdade aí você me fala que eu não aconteceu a gente vai ficar rebatendo isso aqui 10 mil vezes eu e a mano que beleza que eu tô ficando mãe ela tá falando e foda-se vai não aconteceu eu tô sendo sincera ela chegou aqui para me dizer ai mas tu tá rindo aí então não sei o que vem todas as vezes que aconteceu alguma coisa ela tá falando que ficou ficou pega suas filmagens lá eu não sabia pô já pagou já só tá o que tá no canal oxi bota um replay se fodeu tu tá zoando na minha casa lua ficou velho tá dando risada velho ai ai gente não essa menina tem raiz ó olha aqui eu não sabia de mim tu tá falando que traiu mas eu não tava pois ela não traiu não me dá raiz ou ribeira você nem falou pra mim corre corre chega lá se ficar com a fica cruzeteira não é que ela chama pra ficar velho não tem dessa não se você tem consciência é só que ela tá maluca ela tem demência na cabeça a sua noiva seja sincera com ela ela não me dá nada com ela é é e agora não é muito tempo tem que falar ó é isso e não é cara consegue só me dá uma de muito tempo a gente ficou aí é que você tem o sabor que você quer fazer o que você quiser com sua boca Ela me pegou a bolsa Ela me pegou a bolsa Gabriela, que lindo Que? Pegada, né? Essa é uma coisa que eu aí Raíssa Eu tô uma puta Eu tô uma puta Eu queria, velho Essa menina aí tá maluca Eu não gosto de falar a verdade Você é uma maluca Você fica rindo Ela tá rindo Esqueça Esqueça Deixa eu falar uma coisa Ela tá tão despreocupada Tão despreocupada Que eu fui pro quarto e ficou do mesmo jeito que tava Porque eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu posso falar Tu vai ficar com ninguém Eu não posso falar Fala ali Tu tá tão assim Que se fosse mesmo mentira Tu tinha que dizer A mim Vem direita Calma 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 não aconteceu nada eu não sei eu não sei o que foi mas sei que eu não fiz nada aí vai de você se você quer acreditar na hora que ela chegou agora que vocês se conheceram agora você quer acreditar em mim que estou com você há um bom tempo aí e graças a Deus nunca aconteceu nada pra você dar seu cu abre aqui amor por favor eu quero conversar com você que amor o que? que amor o que? mano, já deu esse bagulho já você tá assim não sei se é trollado, se é verdade se você for já fala tudo mentira frescura boy eu estou falando como foi se você não queria ficar comigo, chega em mim e fala ela não quer ir mais ficar, quer deixar com a sua amiga paz e amor ela se decide se trata não, não, não fala o caralho eu vou jogar esse copo aqui na tua cabeça talvez se conserta para o para-cruzo solto mãe, cadê a lua? fala a lua ela não é sua amiga? ela não é sua amiga? foda-se você é a minha que eu tô ficando foda-se você é a minha que eu tô fugindo você sabe que a gente ficou eu vou falar a verdade não vou embora não, você é uma dora fala a verdade não converse com o jeito maluca não sei lá não sei lá, tá aí nem sei se tá gravando ou não essa porra ó, pelo amor de Deus o que é que tem? sai fora, sai fora sai fora, tá de graça já se tu não quiser ficar comigo, mano chega e fala agora faz essa patiforia eu não curto não, velho ah, vai de você e você é outra também vai de vocês aí quem é a frente eu não fiz pica nenhuma não vou estar idoidando não o que? ela ficou com o que? aí, meu o que é a frisa, mãe? ah, eu vou chegar em você e falar assim ah, então eu errei porque eu não falo prova, prova aí prova aí prova aí você não acredita em mim não, pô? prova aí para de mim, oxi como é? prova aí vai acreditar nela em mim mano, ficou, ficou oxi tando-se tô nem aí vou embora, amanhã não não posso fazer nada vocês vão acreditar em mim o que vocês quiserem eu tô dizendo que não fiz não fiz essa menina tá de palhaçada parece que tem um parafuso solto na cabeça que tem merda e tu tá aí, irmão, pai dizia só tô, irmão, pai porque eu não fiz pica nenhuma vou estar idoidando por uma coisa que eu não fiz deixa eu idoidando por uma coisa que eu não fiz deixa eu idoidando por uma porra toda olha o telefone tocando aí, ó deve ser o autoficante, senhor deve ser o cu a câmera vai na cara puta que parada não eu não fiz nada cadê? tá de palco tá batendo o que? tá defendendo ela, pô eu tô defendendo? 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 você quer que faça o que? você bater? pra que eu vou bater se você traiu? porque ela me quis a raça não faz a raça ela me beija eu vou jogar assim você vai me beija naquele quarto lá naquele dia eu vou jogar ela pegou uma faca assim botando no seu pescoço vai me beija você quis, pô ela que quis assustou pra ela também vida isso não aconteceu você tava cantando a menina chegou agora tô e aí? cadê o celular? vou falar pra ir já pra ir a passagem vai chegar lá a ver dentro de mim vamos vazar? liga pra ir, pessoal liga pra ir, pessoal o Igor só nem tava no quarto, mano o que você tá falando? tava você e ela no quarto e aí? e aí ela chega e fala e você tá pulando? e agora? se eu chegasse dizendo que agora? o vídeo todo fica no pressão não, presta atenção presta atenção presta atenção se tu ficou assustou, irmão não tem como ficar escondendo eu não tô mentindo, pô que tu não vai ficar nessa deve lançar não, adianta velho, sabedinho quer que eu fale agora uma prova veja o que ficou? quer que eu mostre uma prova? lua, se eu mostre se é aquele de mim eu vou mostrar agora eu quero ver se você vai negar não tem todo mundo vai ver? mostra mostra eu quero a prova mostra por que ela me trollaram, né? vocês duas me trollaram na verdade, né? então agora vai ser a revanche no meu canal não, dessa vez eu não vou fazer não caralho é tu botou a cruzeta pra cima dela é, pra ter falado tá coitada, né? é, pra ter me botado, né, velho que aí, pelo menos a gente fazia a fincação de uma mas não, ela me botou no meio tá certo vou fazer o castro e vai ser o frisão dele quase três minutos oxi não é que falta mano, nessa casa eu não vou acreditar quase trinta minutos de vídeo, velho não vou acreditar mais em nada gente, eu sou muito aleatória eu nunca eu nunca fiquei com assim eu fiquei sentindo nada naquela fase eu sou de nada, velho pior que eu acreditei nela eu acredito nela mas você ri, pô se a pessoa ela tem que ir pra falar é eu tava rindo porque não era verdade não tinha nada a ver eu pensando que porra essa menina não ia pensar ela é maluca então nem aí pra mim que parceira eu tava rindo o que? ela não ia conseguir ela não pode botar aliança agora reconciliação deveria acreditar em mim entendeu? eu vou só acreditar o rei dela uma aliancinha agora eu tenho que mandar meta 100k 100k aqui, família pra ter revanche, viu? isso aqui é você sempre em trabalho nesse quarto ela não tava me falando não, ela não tava me sinto não, eu não tô nada fiquei com ela eu tô querendo sair por cima ela já saiu por cima você tava me pedindo a cor vai lá se cor aqui, ó aqui, ó o meu medo e ela super ela não brigou ela me puxou o tamanho da cabeça e dão um pau nela a atriz não cínica, velho gente, eu tô melhorando o meu papel de atriz aqui pra vocês mas é isso não destruiu o relacionamento dela já tão de boa já se vocês gostaram desse vídeo vocês que me pediram viu seus cãozinhos então deixa o like aí se inscreve no canal vocês querem ver o fim de relacionamento nessa casa, velho eu me livre vai, deixa o like se inscreve no canal comenta aí se eu fui boa atriz ou não e é isso deixei mais ideia de vídeo tchau